A CIDADE NO BRASIL 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 IMPOR EM NOSES SONHOS MORTES PARA SERVIR A PRÓ COMPORTAMENTOS A MENOS A MENOS QUE SEJAS LOUCA COM RECATO EM PRIVADO NÃO DISPONHAS COM A OUTRA Abre MENOS ESTA BOCA PAUPA O TEU QUESTIONAMENTO ROSTO E CORPO NO PONTO MAS COM POUCO PENSAMENTO TENTO FAZER DIFERENTE SER DIFERENTE DESSA NORMA MILITANTEMENTE SER EXEMPLO CONTRADIZENDO-O SEMPLO CONTRADIÇÕES NASCEM CONTRADIÇÕES OPRESSIVAS COMO LIÇÕES PARA SERMOS FRACAS E REPRIMIDAS SEM AUTOESTIMA POSTAS DE LADO COMO UM TALHER NÃO FOI PRA ISSO QUE NASCIA UMA MULHER NÃO VOU CUMPRIR COM A PUTA DA EXPECTATIVA NÃO É PRA ELLA QUE ORIENTA MINHA VIDA NÃO VOU CUMPRIR COM A PUTA DA EXPECTATIVA NÃO É PRA ELLA QUE ORIENTA MINHA VIDA E FRAQUEJANDO VOU REPETIR UM SUSSURRO AQUILO QUE EU CANTO PARA SORRIR NUM DIA ESCURO EU CHEIRA ALFA ZEMA EU SOU POEMA EU SOU AQUELA QUE TU CRIAS AO TEU LADO NO CINEMA EU CHEIRA ALFA ZEMA EU SOU POEMA EU SOU AQUELA QUE TU CRIAS AO TEU LADO NO CINEMA É MÃO PESADA É MÃO PESADA ESTÁ AQUI AS TUAS MÃOS NO AR VOU ALÁ AS TUAS MÃOS NO AR ESTA FALA SOBRE MULHERES LIVRES MULHERES CORAJOSAS MULHERES COM ATITUDO VOU ALÁ VOU ALÁ VOU ALÁ VOU ALÁ GENTE EU SO TEM UMA PALAVERA VIVA A TUA CARA CLARA COMO ÁGUA EU AGARRO NÃO ME ABRAÇO DAZO DEDO EU QUER O BRAÇO VALSA TOS VIRES, NO CAPELO ESTELA A PULAR AO PEITO BORTE, MULHER, NO PAUL FORTE ANTE RESPEITO JEITO DE GUITAR SAITO COMANDO A VALSA FEITO DE TEM GRAÇA RAÇO É O CONCEITO MANDANDO APRAÇO E NÃO DISFARÇA QUERRE INALTIVA MUNIRA, MATRIACO AMARQA, CERCIDA A TIVA Um estudo de grega esculpida no fio da vaca Corteu o partido da estilha, fapulha brava Quem é que canta com o sorriso de catraia? Temor na negra, se preciso roda a saia Lá em equipada da brega, se não te curta é direita Não consegue tocar, nem recebe uma caneca Se uma lei não se comporta, troca o canhão da volta E depois chá louca pra beijar na boca a cariça Cante tem pelo na venta, cala com a ferida Na vida não se lamenta, aguenta de cabeça entida Pronta com a mão pesada Quando é carinho, quando é castigo Olho de cara lavada Quando eu te digo que sou terrigo Eu só tenho uma palavra Dita na tua cara, clara como água Eu agarro, não abraço Paz o dedo, eu quero um braço A brosa que enfeitiça Na caneira que conquista Digoza, sempre guiça Adiça, cobiça à vista Tem alma, ciganã Cigarra atarefada Sem calma, comanda a cidade A desgarrada, luta com a mão pesada Vamos lá Quando é carinho ou quando é castigo Olho de cara lavada Quando eu te digo que sou terrigo Eu só tenho uma palavra Dita na tua cara, clara como água Eu agarro, não abraço Braço, dedo, eu quero um braço Ei! Lanças-me Lanças-me, lés o conceito de mulher Só com as chaves da banheira Que ficaram bem à foca Com d'audicina, prateleira Tripeira com um toque ou não tripa Por qualquer bagulho Não invita, diz-a, tem calma Não meço, mas barulho Quando ando é fronteiro É que há volta uma muralha Mas pensei-me-a primeiro Não se fica por mim cagada Para a outra porta a punção Olá, é o azimuto Para quando a fronte é explícita É em portugua Vamos lutar com música transversida no clube Vira-te ouvida, o efeito da justitude Trigo-te sou guerreira Desnortem, o seu norte é em pé Porque carrego uma sonho convicta Trigo-te sou tripeira de ferro Verreira, não nego Mantenho-me trono invicta Não sigo-me a mão pesada Ei! Quando é carinho Ou quando é castigo Olho de cara lavada Quando te digo Que sou perigo Eu só tenho uma palavra E tem na tua cara Clara como a água Deu a carro não abraço Dá-te o dedo Eu quero um braço 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 Tá bonito Do top vida Faço um mono duplano sete Mais mono duplano sete Mais mono duplano sete Mais mono duplano sete E já que pediste, acertaste. Tavira tem aquele céu bonito, aquela temperatura ideal para montar a cama de rede e ficar a ver as estrelas. Então bora lá, Casa no Campo. Um filho, um livro, um disco, uma arte, dois amigos, dois amigos. Unidos no chão, quatro tempos, quatro ventos. Dentro de quatro paredes, debaixo de um céu. Estrelas, a nossa cama de rede. Um filho, um livro, um disco, uma arte, dois amigos. Três ouvidos unidos no chão. Quatro tempos, quatro ventos. Dentro de quatro paredes, debaixo de um céu. Estrelas, a nossa cama de rede. Eu quero uma Casa no Campo. Como, ela diz Regina, plantar os discos, os livros. E quem sabe uma menina, por mim até podem ser mais Um humor com os meus pais, os dias com os demais Sem serem todos iguais, casa no campo Com a porta sempre aberta, para deixar entrar amigos Partir à descoberta, ter a minha cama grande Com a cruz superdileta e um campo desobediante Estou em cima da terra, eu quero uma casa completa Com um pedaço de terra e com um espaço Quero tempo para adormecer na relva Vejo da selva de cimento, eu acrescento Que quero cultivar mais do que mero conhecimento Quero uma horta do outro lado da porta Quero a sorte de estar quinta quando a morte me colher Quero uma horta do outro lado da morte E que a porta do mundo é forte, pois a vida me escolher Quero uma casa no campo cheia a flores e frutos Com boas e sucos, doces somos cozinha Para quem quer comer, comer como sem viver Com apetite já disse que não quero ir mais crescer Comer da colher de sopa, você pode estender a roupa Faço pouco das bocas que me dizem paz Eu quero rasgar janelas nas paredes com suas pedras Carregar com as mãos que eu sou para escrever Casa no campo com areia e fogo Que ilumina todo o sorriso de quem quer Quero uma casa no campo que pode ser na cidade Mas tem de ser de verdade, mesmo não tendo morada Um filho, um livro, um disco, uma arte Dois amigos, dois amigos, unidos no chão Quatro tempos, quatro ventos, dentro de quatro paredes Debaixo não são estrelas, a nossa cama enredo Anda vive comigo, colando-te o nosso amigo E não passaremos frio no nosso lugar estranho Anda vive comigo, colando-te o nosso amigo E não passaremos frio no nosso lugar estranho Onde é que aprendeste que é o infinito? Foi na contracapa de um livro da Anitta Diz-me qual é o teu perfume favorito? Pão quente, terra, molhado e manjerico Onde é que aprendeste o que é o infinito? Foi na contracapa de um livro da Anitta Diz-me qual é o teu perfume favorito? Pão quente, terra, molhado e manjerico Diz-me qual é o teu perfume favorito? Pão quente, terra, molhado e manjerico 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 E façam-me o olho para o Vítor nas ilustrações Mais tranquilo, mais bonita A próxima música é nova Não sei se já ouviram É uma música que faz parte do disco do DJ Ride From Scratch Chama-se o disco Saiu lá há poucos meses E a música Andei no YouTube com um vídeo Procurem, Fungo Danso Capicua DJ Ride É essa, Fungo Danso E dedicada a aquela menina ali que reagiu Tu fumas da janela Do prati espelhado nela A noite é longa e dentro dela Esvapinta uma aguarela Só somos tu e eu Só tu e eu Tu e eu Tu e eu E é quando me trocas que eu sei Porque é que eu ainda não te ultrapassei E nada que eu vivi eu viverei Pode ser melhor que o nosso fogo E neste jogo eu estou a reis rei O fumo, o fumo, o cheiro, o lume O fumo, o fumo, o cheiro, o lume O fumo, o fumo, o fumo, o cheiro, o lume O cheiro é quando me falas que eu sinto Que as palavras são amargas como tinto E esses olhos verdes absinto Só me mentem ao dizer eu não te minto E nesses olhos verdes absinto Que eu só consigo ver o labirinto E é quando tu me calas que eu penso Porque é que não és coito da silêncio Traz-me um copo que eu despenso Tendo copiado nisso Sono tenso, sono intenso Entre nós só fumo tenso Fumo tenso É só fumo tenso Fumo tenso Traz-me um copo que eu despenso Tendo copiado nisso Sono tenso, sono intenso Entre nós só fumo tenso Fumo tenso É só fumo tenso Fumo tenso Fumo 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 O dia, o cheiro... Muito obrigada. São tempos difíceis estes em que estamos, em que vivemos. Não só na Europa, com esta tecnocracia chantageista que todos os dias nos manda apertar o cinto para cumprir as metas, para cabermos nas folhas de Excel dos burocratas de Bruxelas, etc. São tempos difíceis em Angola, em que 17 ativistas estão presos por lerem um livro, por discutirem ideias políticas, por falarem de liberdade. São tempos difíceis no Brasil. Obrigado.